E aí pessoal, tudo bem com vocês? Antes de tudo, eu tenho que pedir para vocês curtirem e compartilharem o nosso material Se inscreverem no nosso canal se você ainda não for inscrito E eu vou dar um recado rápido Que eu resolvi separar as terças-feiras Para conversarmos um pouco mais juntos, tá bem? Vão ser basicamente episódios mais curtos Onde eu vou tentar tirar dúvidas de vocês Que podem inclusive nos enviar via e-mail Pode deixar nos comentários Vamos tentar colaborar juntos aí Vou tentar também fazer comentários sobre notícias pontuais do nosso tema E também dar algumas dicas de leitura Dicas de livros que eu já li, que eu estou lendo Trazer alguns artigos científicos Quem sabe estreitar aí essa relação academia e público em geral, né? Espero que vocês gostem Depois da vinheta eu vou entrar no nosso primeiro assunto Então pessoal, o tema de hoje Eu resolvi falar sobre um termo que provavelmente você que se interessa para a história do Nordeste Tem ouvido muito E gerado talvez algumas dúvidas Eu resolvi falar sobre o novo cangaço e o velho cangaço O cangaço como fato histórico E quais são as suas semelhanças? Primeiro São bandos armados Que atacam cidades pequenas no interior Cometendo diversos tipos de crimes E ponto As semelhanças, a meu ver Param por aí Eu compreendo Que o termo foi provavelmente criado por alguém na área de segurança pública Ou alguém, talvez até da mídia Com a intenção de trazer mais o interesse das autoridades e das pessoas responsáveis Para o problema da segurança pública Que é crônico no Brasil, diga-se de passagem Contudo Há também aí um problema de conceito Porque a partir do momento que ele se apropria de um termo tão comum Como cangaço, tão conhecido Ele acaba criando uma certa confusão Para quem não necessariamente tem um contato tão constante E para nós que somos pesquisadores Acaba criando um desafio a mais Porque Vamos ter que estar sempre confrontando esse questionamento E o novo cangaço? O que é que o senhor acha? Pois bem Então se alguém lhe perguntar o que acha do novo cangaço Repita sempre que não há semelhanças Que são fatos com motivações totalmente distintas Com cenários distintos E momentos temporais também distintos, obviamente O cangaço no período lampiônico Ele representa muito um Brasil rural O que era no seu assunto chamado de Brasil profundo Então ele estava calcado em uma série de símbolos Conceitos, comportamentos Que eram típicos daquela região A morte de Lampião durante o Estado Novo Representa talvez uma mudança de cenário político E social também Para o interior dos estados do Nordeste Ou seja Aquele ambiente não é possível ser reproduzido em um tempo presente No momento em que vivemos Logo, por mais que sejam problemas de segurança pública também São totalmente distintos Já pensou o problema que um médico teria? Se a partir de algum momento A mídia e os grandes órgãos de comunicação Passassem a chamar toda a gripe de pneumonia O trabalho que daria para em todas as consultas Explicar que alguém que está resfriado Não está com pneumonia É um pouco por aí, sabe? Claro que é só um exemplo Mas Esse é o trabalho que nós vamos ter que ter Sempre Tentando esclarecer que O conceito de novo cangaço Nada tem a ver com o cangaço histórico Que é o que ocorreu aqui na região Nordeste Tá bom? Espero que tenham gostado Hoje eu estou num cenário um tanto diferente Eu estou hoje Para ser mais específico Eu estou no sertão pernambucano Estou na cidade de Buíque Terra dos cangaceiros Candieiro Do cangaceiro Jararaca Que morreu em Mossoró Que todo mundo conhece essa história E eu vou tentar Estar sempre trazendo essas pílulas As terças-feiras E criar aí Um elo mais próximo entre nós Tá bem? Um forte abraço E aguardo vocês